Música Então, a Rádio Maleta, na verdade, ela surgiu de uma necessidade, né? Que na nossa instituição a gente tem uma rádio física, um estúdio E cada vez que a gente tinha que ir para fazer uma atividade externa da rádio A gente tinha que levar todos os equipamentos, né? E aí surgiu a ideia de a gente criar uma rádio móvel A gente pegou uma estrutura de uma caça-nique, uma caça-nique imóvel também E colocamos os equipamentos necessários ali dentro Mas era uma forma de agregar valor ao que as crianças faziam E levar isso para a comunidade também Porque como é colocado depois na internet, os pais têm essa condição De poder ver em outro momento o que o filho produziu Antes a gente só tinha transmissão web, né? E hoje a gente conseguiu fazer com que ela seja transmitida pela frequência FM também O retorno que a gente tem é em relação às crianças quererem continuar o trabalho Elas nos procurarem a perder a inibição A gente vê crianças que têm dificuldade de leitura Começar a se atrever a ler Porque o rádio é um incentivo E isso está legal Na nossa escola lá, por exemplo, a gente transmite ela numa frequência FM E a galera com o fonezinho de ouvido Consegue escutar os programas, os recados, as informações A proposta de rádio como ferramenta de comunicação e de educação é infinita E eu acho que o FIS é essa grande porta aberta Para a gente ter essa partilha de conhecimento, de experiência Para ouvir outras pessoas que tenham muito mais a nos acrescentar Em relação ao que se pode fazer, né? Ao que se tem de gratuito e que se pode disponibilizar Então eu acho que isso é um passo muito importante nesse sentido O que se tem de gratuito e que tem de gratuito e que tem de gratuito